Boas, boas pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você curte o canal, não esqueça de deixar um comentário para fortalecer o canal. E se você é novo no canal, inscreva-se já para ter mais vídeos, vídeos semanais. Toda semana estamos aqui. Se você não recebeu o nosso aviso, lembre-se que o canal quase todos os dias lança um vídeo. Então, vem aqui no canal e continue acompanhando aqui nossos temas sobre Portugal. Olha, vamos falar um pouquinho hoje sobre a compra do imóvel, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Mas eu quero lembrar que no dia 15 de julho, próximo dia 15 de julho, sábado, vamos ter o nosso evento fechado. Não é um evento aberto no YouTube, é um evento fechado, numa plataforma fechada, onde você vai estar comigo mesmo, ok? E com nossos convidados, onde vamos abordar todo o passo a passo para você comprar o seu imóvel. Todo o passo a passo. Parte jurídica, financiamento bancário, a parte comercial comigo, como é que você escolhe o local, quais são os critérios para você escolher um local bom para você viver. Então, eu recomendo. Já temos 48 pessoas inscritas em menos de uma semana e meia. São só 100 vagas. Por isso, recomendo você entrar aqui embaixo em contato com a nossa equipe e já reservar a sua vaga, tá? No dia anterior ao evento, na sexta-feira, você vai receber o link para você entrar na sala, tá bom? E vamos estar ali juntinhos e você vai ter a chance de fazer perguntas, que isso é muito importante. Não é só um evento que eu vou ficar aqui debitando informação, não. Vamos ter convidados, onde cada convidado vai poder também responder as suas perguntas, tá bom? Então, sinceramente, se você está interessado em comprar imóvel, se você é investidor, se você quer viver em Portugal, não quer estar nessa loucura do aluguel, então eu recomendo você entrar para esse evento, tá bom? Então, sábado, dia 15 de julho, às 15 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Portugal, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bom, quando as pessoas pensam em Portugal, é natural que elas, ainda mais quem não conhece, muita gente está tentando morar em Portugal e nunca vier a Portugal, né? Ouviram falar que é bom, foram nas redes sociais, viram alguns vídeos, acharam interessante, o lugar é bonito. Mas muitas pessoas, eu diria, pela minha experiência, talvez 30 ou 40% das pessoas que estão pensando em morar em Portugal, não vieram nem fazer turismo, tá? Eu não diria que isso é um erro, mas até porque cada um tem o seu bolso, e às vezes há pessoas que não têm a possibilidade de pegar um avião, fazer turismo aqui para ver e depois voltar, preparar e voltar para cá. Mas eu diria que pode ser, sim, um ato falho, uma vez que seria minimamente interessante você vir a Portugal, dar uma rodada aqui, nem que fosse sete ou dez dias, para você começar a entender aqui algumas coisas e começar a observar aqui alguns detalhes para você viver em Portugal. Olha, gente, olha que viver em Portugal é um tema tão vasto, tão vasto, que eu vou abordar agora só um, que é a compra do seu imóvel, se você deve comprar ou se você deve alugar. Mas imagina quantas coisas você tem que pensar, né? Quem tem família, escola, trabalho, transporte, o tipo de cidade, se você gosta de praia, se você não gosta, se você gosta mais de interior, se você gosta mais de serra, se você gosta mais de campo. É tanta coisa que eu daria para fazer um evento só disso, tá? Mas vamos focar aqui na questão que todo mundo pergunta, que é, André, como é que é? 2023, eu alugo, eu compro? Eu sei que é um tema que eu já falei algumas vezes no canal, já falei em lives, então a galera que te acompanha o canal fortemente pode parecer um tema repetitivo, mas isso está constantemente se alterando e eu vou, então, deixar aqui um vídeo mais completinho sobre isso. Vamos lá. Pessoal, o aluguel em Portugal, nesse momento, em muitas cidades, falando aqui de Caldas da Rainha, nós estamos em Caldas da Rainha, Caldas da Rainha está literalmente uma loucura. Você tem, eu tenho, a minha imobiliária não trabalha com aluguel, por isso eu não tenho a tal lista, mas eu tenho colegas que têm imobiliária aqui em Caldas, por exemplo, e eles têm literalmente uma lista com 8, 10, 12 pessoas à espera de que alguém saia para conseguir alugar esse imóvel. Então, o que vai isso implicar? Vai se implicar que você vai entrar em uma espécie de um leilão, ok? Eu estou dizendo que vai ser impossível você conseguir alugar um imóvel em Portugal, ou Caldas da Rainha, ou Lisboa, não, mas vai ser um esforço muito grande. Para algumas pessoas, para algumas situações, o aluguel ainda pode ser interessante. Eu não estou dizendo que, eu não estou demonizando o aluguel para poder vender imóvel, não é essa a questão. É algo que você tem que fazer os seus estudos e você tem que fazer as suas contas. Eu vou te dar aqui algumas perspectivas, você vai provar ou comprovar se eu tenho razão ou não, mas eu estou aqui há 20 anos, acompanhei todo o processo de crescimento de Portugal e posso dizer que com alguma habilidade, não só porque estou no mercado imobiliário, como acompanho também pessoas que estão tentando alugar em Portugal, porque alguns dos meus clientes alugam aqui para depois comprar. E eu vejo o quanto é difícil, tanto que alguns clientes meus até optaram por fazer Airbnb, que é bem mais caro, pela loucura que está o aluguel. Então, a pessoa sabe que vai comprar daqui a um mês ou dois, nós já começamos aqui o trabalho de assessoria imobiliária, ela vai comprar, é uma questão de tempo, um mês ou dois meses ou três meses, então ela até prefere ir para o Airbnb, porque não faz muito sentido para quem já vai comprar, abrir uma conta de luz, de água, de tudo, de internet, para dois, três meses. Então, vai para o Airbnb, paga mais caro, mas pelo menos não tem esse problema. Então, acompanho muito de perto, apesar de não fazer aluguel, não trabalho com aluguel, muita gente me manda o WhatsApp pedindo aluguel, não trabalho com aluguel, mas acompanho de perto por essa questão. Então, voltando, não estou aqui para demonizar o aluguel, quero explicar algumas coisas e você toma a sua atitude. Nesse momento, como há muito pouco imóvel para alugar, os proprietários, você tem que se pôr no lugar desse proprietário, imagina que você tem um imóvel, tem altíssima procura, altíssima procura, os preços estão lá em cima e você vai alugar o teu apartamento para um casal ou para alguém durante dois meses e perder um contrato de cinco anos ou de três anos. Não vai. Quem tem imóvel para alugar, e nós temos aqui em carteira alguns clientes que são investidores, essas pessoas querem o quê? Querem segurança. Elas querem alugar os seus imóveis para famílias ou pessoas que vão ficar pelo menos um, dois, três anos, que seria o ideal cinco anos, porque ela sabe que durante cinco anos ela vai ter aquele rendimento. Então, tirando o Algarve, que em algumas situações você consegue até alugar um apartamento por dois, três meses, mas em algumas raras situações, você não vai conseguir em Portugal alugar um apartamento por dois, três meses, porque o proprietário não quer esse tipo de contrato. Para já, em termos de contrato, é uma embolada, porque o contrato mínimo em Portugal é um ano. Então, teremos que fazer aqui uma ginga-joga, um esqueminha, para você conseguir ficar no apartamento por três meses. Isso começa por aí. E depois o proprietário quer a tal segurança. Então, primeiro ponto importante. Muita gente fala do tal do aluguel. André, consegue para mim aí um aluguel de três meses, por favor, que eu vou ficar só uma temporada, eu sou aposentado, quero ficar três meses no Brasil, três meses em Portugal, depois voltar a ficar quatro meses. Gente, é muito difícil. Nesse momento o mercado está muito complicado para esse tipo de situação. Então, quais são as soluções que eu vejo para as pessoas que estão nessa situação em que querem ficar um tempo no Brasil ou um tempo em Portugal? A solução é você comprar o seu imóvel em Portugal, que as despesas anuais não são altas. Você tem um imóvel, por exemplo, de 250 mil, 300 mil euros. O imposto anual é a volta dos 400, 300, 400 euros ano. Não é assim tão caro. Então, normalmente o condomínio custa 30, 40 euros por mês. Então, manter um imóvel em Portugal não é uma coisa cara. E se você deixar de estar no seu imóvel, seja para alugar um imóvel ou seja para você ir para o Airbnb, você vai ver que se você fizer umas contas de três meses de Airbnb, você vai gastar muito mais do que a manutenção do seu imóvel. Mas isso você pode fazer as contas que você vai ver. Pega, por exemplo, pega Caudas da Rainha. Vai no Airbnb, faz lá uma simulação para três meses ou dois meses no Airbnb, um apartamento com dois quartos e vê quanto é que dá. Eu tenho certeza que vai dar pelo menos 1.500 a 1.800 por mês. Três meses são 5 mil euros por ano, por três meses. O seu apartamento em Portugal não vale custar 5 mil euros por ano, entende? Então, são essas contas que você tem que fazer. Isso para quem vai ficar curta temporada. E qual é a sua solução? Você próprio pode, por exemplo, definir o seu prazo de temporada em Portugal. Imagina que você vai ficar no verão, você quer ficar de junho a agosto, final de agosto. E depois você próprio pode colocar o seu apartamento para alugar no Airbnb. Se você não quiser deixar ele parado, fechado, você mesmo contrata uma empresa que faz a gestão desse Airbnb e você deixa ele alugado. E você já define, olha, na sua agenda de junho ou de maio a agosto, a empresa não pode alugar o seu Airbnb porque você quer estar lá. Então, essa é uma solução para você ter um imóvel em Portugal, ter onde ficar no seu tempo de dois, três, quatro meses e você rentabilizar minimamente. E eu tenho certeza que se você colocar um imóvel nove meses, oito meses no Airbnb e ficar quatro aqui, você vai ver que além de você pagar todas as despesas do imóvel, você não vai ganhar dinheiro, um bom dinheiro. Então, pensa nisso, faz as suas contas. Eu costumo dizer assim, eu acho que eu tenho a informação muito próxima do real, porque eu estou muito próximo do mercado e vejo o mercado. Mas também temos que nós todos fazermos as nossas contas e verificar se elas batem certo. Essa é uma situação. Para quem vai viver em Portugal, para quem vem viver com a sua família, tem que ter um pensamento diferente do investidor. O investidor, ele quer comprar o melhor negócio possível, remodelar, reformar e vender e ter lucro. Então, a preocupação dele é às vezes ali 3 mil, 5 mil, 10 mil euros. Vamos por aqui uma simulação. Você vai comprar um apartamento de 200 mil, 300 mil aqui em Portugal. Um T3 muito bonito, nós vimos muita coisa bonita lá em Coimbra com nossos parceiros. E aí, você vai viver nesse apartamento. É o teu descanso, é a tua vida. Você não tem que estar tão preocupado com a diferença de 8 ou 10 mil, se aquele apartamento é um pouco mais barato, se aquele é um pouco mais caro, mas aquele é um pouco mais barato, mas não me atende. Não, você tem que pagar o preço justo e real, mas sabendo que aquele imóvel é para você viver. Então, é diferente de quem vai investir. Quem vai investir, se ele conseguir comprar por 280, é para ele melhor, porque ele arruma um apartamento, vende por 300, 3x5 e ganha 15 mil em poucas semanas. Esse é o pensamento do investidor. O pensamento de quem vai viver não deve ser o mesmo pensamento do investidor. Porque, primeiro, se você alugar, você vai pagar muito mais caro do que você comprar. Então, mesmo pagando uma parcela mensal com juros que está mais alto agora, aliás, o FED agora, como vocês viram, decidiram não subir a taxa de juros. Então, provavelmente é um caminho que agora vai ser revertido. Já uma perspectiva, em 2024, temos uma taxa de juros pelo menos 1%, 1,5% mais baixa do que esse ano. Então, quem comprar imóvel agora financiado vai ter a taxa mais baixa nos próximos anos. Mas mesmo que você pague mais caro, o teu objetivo não é rentabilidade, o teu objetivo não é ganhar dinheiro. Mas você vai ganhar dinheiro, é impossível. Eu já trouxe alguns convidados aqui meus que compraram imóvel com a gente e deram o depoimento. Você pode, o canal está lá. Mas eu vou trazer mais gente. Você vai ver que quem comprou por R$150, hoje consegue vender por R$220, R$250 fácil. Então, mesmo que você não tenha o objetivo de rentabilidade, você vai ter rentabilidade com esse imóvel ao longo dos anos. Mas não é o seu objetivo, você quer viver bem. É isso que às vezes as pessoas não entendem, eu não sei. As pessoas às vezes fazem perguntas ou propõem ideias para mim que eu falo, você não está entendendo. Você não é investidor, você quer viver bem. Então, para viver bem, você tem que encontrar um excelente negócio, com uma boa taxa de juros que você vai financiar, e viver no local que você quer viver. Porque a vida é curta e temos que ter aqui esse momento bom que é a sua casa. Investidor, não. Investidor, quando fala comigo, André, olha, eu quero colocar aí, estamos agora com, por exemplo, um cliente que quer investir aqui em um milhão. Então, a proposta foi, compramos alguns apartamentos, fazemos a reforma e revender. Então, num prazo aí de quatro a seis meses, seis a oito meses, nós vamos comprar esses imóveis, reformar e vender. E ele vai fazer um bom lucro, certeza. Mas o meu trabalho é totalmente diferente de quando eu vou com um cliente a Coimbra comprar o imóvel do sonho deles, como foi agora, essa semana, e eles compraram literalmente o imóvel dos sonhos. É diferente, porque são objetivos diferentes. Então, você tem que ver o que é que você quer fazer aqui em Portugal, onde é que você quer viver, quanto é que você pode pagar, qual é a parcela que cabe no seu bolso. Ok? Eu acho que, às vezes, as pessoas também trazem muita bagagem do Brasil, que é um mercado completamente diferente, que está num momento diferente. E não dá para trazer para cá. Nós estamos num outro momento do mercado. Não quer dizer que daqui três ou cinco ou dez anos isso não mude, mas nesse momento o mercado português continua aquecido. Os imóveis vendem numa velocidade incrível. Então, você não pode pensar como você pensa no Brasil. Primeiro, porque são países completamente diferentes e dimensões do mercado imobiliário completamente diferentes. Bom, dito isso, quando você for refletir entre aluguel e compra, você tem que colocar tudo isso na balança. E eu tenho certeza que se você fizer um bom trabalho, um bom exercício, um bom cálculo, você vai ver que comprar o seu imóvel é, nesse momento, sem dúvida nenhuma, a melhor opção ainda. Beleza? É isso. Qual é a sua opinião? Deixa aqui no comentário. E lembrando, vou reafirmar aqui nosso compromisso. Dia 15 de julho, sábado, evento grande. Vamos durar aqui de duas a três horas de evento, onde vamos falar do mercado imobiliário. Eu nem quero marcar tempo, se vai durar duas ou três ou quatro. Eu quero deixar a coisa fluir. Vamos ter uma apresentação, eu vou apresentar os convidados. Depois, vamos seguir uma sequência lógica, como se você fosse comprar seu imóvel. Se você vai ter financiamento, vamos ter o Rafael Fonseca, que vai falar de financiamento. Depois, vamos ter o Dr. Luiz, que vai falar da parte jurídica. E depois, eu vou entrar com a parte comercial. E temos a Lotus Câmbio, que vai falar sobre o envio do dinheiro. Quais são as especificações para você enviar o dinheiro? O que é importante você ter atenção? Tá bom? Acho que vai ser um evento muito bacana. e eu convido, são só 100 pessoas, já vamos em 46 ou 48 convidados já inscritos. Está aqui embaixo o contato da nossa equipe. Entre em contato e fale, ó, eu quero participar do evento no dia 15 de julho. Tá bom? Eles vão pedir atenção para vocês, algumas informações, obviamente, nome, e-mail, telefone. É importante que você dê isso para depois, no dia anterior, você receber o link para o evento. Tá bom, pessoal? Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!